Eu acho que não, não dá pra segurar a dor e o coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado O Eliton rouba a cena Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço espora, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não